A enfiada de bola pra Romário, percebe a marcação, Batista veio na cobertura, Romário, gira na frente do Burruchaga, busca a enfiada de bola pra Zilas, chegou rasgando com o Mericensini. O Brasil busca pressionar logo no início. O lançamento pra Mazinho, a bola passa e apenas lateral para o time argentino. Chico Anísio, a sua perspectiva, a sua expectativa, a galera já faz a festa e já cria o clima. É, nós temos que esperar um belo jogo porque estão em campo as duas maiores potências do futebol sul-americano. Foi lá, veio cá, acabou dando a lógica. Ficaram os quatro melhores para os jogos finais e eu espero que o Brasil progrida ainda mais nessa fase final. E lá vem o Brasil. Lá vem com o branco pela esquerda. É pra cima da marcação de Clausen. Busca jogo com o Valdo, lançamento pra área. De qualquer maneira tirou o Jerry. É pressão brasileira no princípio do jogo. Mauro Galvão. Sensini escorna de cabeça. Vem buscar Calderon. Tocou pelo meio na tentativa do Basualdo. Burru Chag, esse sabe tudo, hein? Clausen tocou pra Maradona. Aí o branco na marcação. Vamos ver se o Brasil aperta bem nesta marcação em cima de Maradona. Este é Clausen. Batista. Tem habilidade o time argentino. Tá aí Batista de novo. Ela passa por Burru Chag. Fica para o domínio de Ricardo. Primeiros movimentos passamos de dois minutos neste primeiro tempo. No 0 a 0 de Brasil e Argentina. Dunga é quem trabalha. Trabalha e transa bem a jogada no peito de branco. Ele puxa o Brasil à frente. Marcado por Batista. Ela chega pra Valdo. Bebeto abre pela esquerda. Recebe Bebeto. Branco. Tenta devolução com Bebeto. Força à frente. Ele vai pro chão. Fica reclamando. O Trólio. E o árbitro Juan Cardelino. Dá falta favorecendo ao time brasileiro. Olha o replay aí. Na enfiada de bola. O Bebeto foi tocado por trás. E o Arturo Guaio marcou a falta. Maradona fica ali na barreira. Junto com o Burru Chag. Dois grandes craques do time. Os que mais tem intimidade com a bola nesse time da Argentina. Branco é quem vai pra cobrança. Leva cinco jogadores no Brasil. Ele bate. Fá. Ela passa. Esquerda do gol de Pompido. Aldair se jogava ali pela área. Ricardo também. Os zagueiros brasileiros. O replay da cobrança de Branco passou à frente do Batista. O Aldair quase pegou no mergulho. É o goleiro Pompido. A seleção da Argentina é exemplo na seleção brasileira. É uma verdadeira legião estrangeira. São vários jogadores também. E os problemas financeiros do país, da Argentina, não conseguem segurar. A Argentina não consegue segurar seus jogadores. Então eles se espalham aí por Espanha, por Itália, por França. Aí o lateral pro time argentino. Esse é Sensini. Um dos pontos que acaba jogando ainda no futebol argentino. É uma vantagem a Argentina. Calderon. Está bem a Argentina. Maradona vai abrindo pela direita. O corte foi preciso de Ricardo. O capitão brasileiro corta e vai à frente. Não está valendo nada, 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 nada disso. Tudo está paralisado lá do outro lado. Nós temos que notar o seguinte, que o Brasil não colocou nenhum jogador exclusivamente sobre o Maradona. Estão se revezando numa questão ao Maradona, o Dunga, o Valde e até o Ricardo. Aí o Silas é quem dá o combate. A Argentina vai saindo, a enfiada de bola pra Calderon. Aldair sai pra fazer a cobertura, ela passa por Silas. Trólio vai pro chão, pede a falta, o Abtur manda seguir, disputou o Batista. Masinho se enrola no lance com o Basualdo. Mas não é marcada a falta em cima do Basinho. O juiz da Uruguai já tinha marcado a falta anterior e favorece a Argentina. Vamos nos aproximando dos cinco minutos. Vamos chegando aos cinco minutos deste primeiro tempo no placar de 0 a 0 Brasil e Argentina. O branco, evidentemente, e Maradona. Caprichou na perna esquerda. Mauro Galvão subiu bem, Batista bota na área de novo. Aldair é quem escora. Dunga fica com ela, gira no meio de três, é perigoso, toca pra trás. Aí a câmera mostrando o detalhe do jogo pra você, como o branco gira, arranca. Leva com ele a marcação de Calderon. Toca pra Romário. A marcação do Clausen é dura em cima de Romário. Aí o líder do Brown. Burrutiaga. Certinho na marcação da ilha em cima de Maradona. Sensini. Vai buscar Burrutiaga. Aí pra Clausen. Dunga bem nele. Por trás atinge. Clausen é falta pra Argentina cobrar. Aí você viu o replay da falta. Você viu o Ruccieri batendo nela. Batista. Tentativa era do Trólio. Mauro Galvão bota pra frente. Vem chegando a Argentina. Calderon. Recebe de volta. Ricardo sai na cobertura. Com tranquilidade. E ela vai chegar pra Taparão. 89. A Globo pega pra Valer. 6 e 45 no primeiro tempo. 0 a 0 Brasil e Argentina. O jogo é igual. O Brasil se ajeita. Valdo. E do domínio o Ruccieri chega bem. Burrutiaga. Lá atrás Brown. Esse por exemplo joga no Múrcia da Espanha. Tocou pro Batista. Aí o Brown. Olhou viu pela direita. O Ruccieri não quis lançar. Calderon perdeu. Bebeto. Ótima enfiada a frente. Partiu Mazinho. A cobertura. O cruzamento pra Romário. Batista corta. Chega Bebeto antes dele. Ruccieri. Aí segura a fera. Tem que tomar cuidado com o Maradona. Olha o toque espertíssimo de Maradona. Silas com vontade. Rasga. Toma. Recupera. Dunga. Joga com aplicação a seleção brasileira. Valdo. Aí o Branco. Aí sozinho. Clausen é quem vem nele. Tomou o Clausen. Deve estar jogando muita bola o Clausen. Porque ele barrou um dos titulares do time do Milardo na Copa do México. Que era o Cotiufo. Que jogava naquela posição. O Clausen tomou o lugar dele. O Cotiufo tá no banco de reservas. Aí Maradona. Na verdade. Na verdade. O Maradona tá devendo nessa Copa América. Nos jogos em Goiânia. Só espera que ele não resuma tirar o atraso aí em cima do Brasil. O Beto na marcação. O recuo de bola pra Brau. E mais atrás ainda o contigo. E a galera evidentemente não perdoa, né? Recuou pro time da Argentina e tome vaia. Esse esquema do Lazzarone tá com um defeito que precisa ser corrigido. O meio campo, os jogadores do meio campo, estão muito distanciados dos jogadores de frente. De maneira que o Brasil tem um poder defensivo muito bom, mas o poder ofensivo dele ainda não chegou ao ponto que nós queremos. A enfiada de bola foi pra Clausen. Foi muito forte. O Bandeira fica dando a saída de bola. Tive a impressão que não saiu. Mas de qualquer forma, no lateral é brasileiro. Aí o Valdo. Uma canaleta atrás da linha. Pode ter batido ali e voltado pro campo. A Bandeira tá ali em cima. Silas vem buscar. Rola de lado. Aldair recebe. Enfiou na frente. Pra Romário. O Jerry no combate, ele se deu bem. Silas inverte, inverte bem no apoio do Branco. Deu Dunga por ali. Silas de novo. Pra Dunga. Olhou bem a subida de Aldair. Calderon dá o combate, Aldair se manda. Vai pro ataque. Pra Mazinho. Lá vem cruzamento. Insistiu com o Aldair. Brown sai na cobertura. Toma-lhe a bola. Gira pelo meio. Sobra brasileira. Bate Silas. O Ruggieri devolve. Aí é que a Argentina é perigosa. No contra-ataque. Mas o Ruggieri prefere matar o lance. Com moral, o time argentino toca a bola. Vamos passando dos 10 minutos. É o primeiro tempo. 0 a 0 Brasil e Argentina. Brown. Batista. Este é Klausen. Então a fera vem buscar. Diego Maradona. Valdo fica à distância. O toque foi pra Calderon. Chegou Maradona. Fechou de lado pra ninguém. De graça no peito de Silas. Parte Brasil. Bebeto abriu pra lá na ponta direita. Tem Valdo mais atrás. Opção é branco. Livre pela esquerda. Mazinho. Dunga. Dudunga vem pro branco. Ele prefere enfiada no meio. Romário. Fica de frente pra marcação. Tanto chute. Insiste o Brasil. Valdo. Pra Bebeto. Aí o domínio argentino. Maradona ajeitando. Burruchaga e Batista. E a falta do Silas. Nós vamos passando dos 11 neste primeiro tempo. Primeiro jogo. Uruguai. Vitória em cima do Paraguai. 3 a 0. Já põe o Uruguai numa situação privilegiada nesta fase final da Copa América. Maradona. No intervalo de Brasil e Argentina. Além dos melhores momentos. Possíveis goos nesta partida. E você vai ver também os 3 gols do Uruguai em cima do Paraguai. E lá vem Brasil. Lá vem na boa. Com o Valdo. Tem um toque pra Brasil. Acabou dando de graça pra Calderão. O Trólio ficou pedindo ali no meio. Passualdo girou de um lado pro outro. Não ganhou espaço. O Brasil recupera. Bebeto. Batista rasga em cima dele. Maradona. Bem a marcação. Dunga. Batista. Ruggeri. Passualdo. O Maradona tá marcado. Tocou pra Batista. Agora sim Maradona. Esse espaço aqui ele não pode ter. Recebe de volta. Clausen. Ricardo sai no combate. Vai bem e vai na bola. Silas desistiu. Aí o Grandalhão Batista. Jogador do River Plate. Esteburgo Ruchaga. Joga no Nantes da França. O Jerry que é do Logronhas da Espanha. Maradona que é do Nápoles da Itália. Jogador do Vassualdo. Silas. Mauro Galvão. A galera gosta. Bebeto e a marcação do Vassualdo. Ramazinho. Aldair virando o jogo pra Branco. Tá em boa fase o Branco. A galera gosta quando ele parte no apoio. Quando o Romário prendeu. Silas pediu. Dung encostou. A abertura é pra Valdo. Vai pra cima da marcação do Clausen. Branco pisa na bola. Gira na frente do Batista. Recebe a entrada de Batista. É falta. Eu acho que quem mais faz falta a esse time do Brasil é o Jorginho. Olha o replay. O Jorginho é o jogador que mais falta faz. Porque o Jorginho é realmente a nossa extrema direita. E o Mazinho, por estar improvisado, não consegue ter a mesma vitalidade, a mesma energia, os mesmos lampejos de competência que o Jorginho tem. É o Jorginho, você sabe, é o atipular do time, sofreu uma contusão no joelho. Dunga partiu pra cobrança, bateu direto, bateu muito mal, jogou longe do gol, é só tiro de meta. 89, a Globo pega pra valer. Aí o goleirão Pompidou, que é do Betis, da Espanha. Tá jogando lá pela esquerda. A Argentina se agita. O Rutiaga. Agora o Basualdo, aí o Brown. Sai jogando o time argentino. Sensini, Basualdo, Batista, Brown. O lançamento pra frente, Mauro Galvão escora de cabeça. Pazinho, vem pra acabar com a festa na vitalidade. Galera gostou. Confira aí que nós vamos nos aproximando dos 15 minutos deste primeiro tempo. 15 agora. Maracanã, 0 a 0. Brasil, Argentina, Branco domina. Trabalha na frente de Calderon, busca jogo no meio com Dunga. Este é Valdo. Dunga recebe de novo. Eu queria ver o Dunga mais na frente. Chegando pra chutar gol. Isso. Ele que bate bem, bate forte. Valdo. Olha o Branco livre. Tem o Calderon a marcá-lo. Branco. Começa de novo o Brasil. É um jogo de xadrez nos dois times. Difícil achar um espaço. Muito respeito, muita cautela. Aí o Maradona. O Ruchaga, Batista, Clausen e Calderon. Passualdo encosta ali. Calderon parte com a bola dominada. O Ruchaga. Bom corte. E aí o Tafarel tranquilo. O Brasil vai organizar lá pela direita. Mazinho, Aldair. E a falta em cima dele. Já é uma evolução, né, Chico Maniz? Se o Mauro Galvão faz bem os 50% do Líbero na defesa, o Aldair é que tá sendo o Líbero que sai com ela. Já é uma evolução. É, já, já completa. Um completa o trabalho do outro. Mas eu continuo achando que tá muito longe o meio do campo dos jogadores de frente. A Argentina joga no mesmo esquema do Brasil. Com o Maradona na frente pelo estado físico dele. Não tá bem. E isso torna o jogo muito igual. Tá bem, Brasil. Tentando achar um espaço. Romário chegou bem. Mas toca errado. Quando toca do lado, dá de graça pra Batista. Aí é que é o perigo, olha. O Maradona armando contra-ataque. A bola chega ruim. Ele dá um toque e deixa redondinha com o amigo. Calderon. Mauro Galvão. Chegou o Silas. Tocou pra Mazinho. Valdo se mexendo muito, hein? Bora na direita, bala na esquerda. Se mexe bastante Valdo. Aí tentando puxar o Brasil à frente. Apenas Bebeto e Romário na área. Romário fica pedindo cruzamento. Enfiada de bola é pra ninguém. Apenas o Brau. 89. A Globo pega pra valer. Aí sai o time argentino. 17 e 40. Público excepcional do Maracanã. Há muito tempo eu não vi o Maracanã assim. Será que a torcida pega em fogo e tá faltando aquele grande momento? Não precisa nem pintar o gol, mas... Chega perto. Pauta contra o Brasil. História de Brasil e Argentina é muito rica em detalhes, em lembranças. Ainda que o jogo for ocorrendo, a gente vai lembrando isso. Então, por exemplo, aqui mesmo nesse Maracanã em 57. O Brasil perdeu, mas esse jogo, o Brasil perdeu 12 anos, marcou a estreia do Pené. Ele entrou no segundo tempo e fez o primeiro gol com a camisa da seleção brasileira. Olha o corte do Brasil na área. O branco subiu bem de cabeça. Dunga é quem domina. Bebeto abre. O passe é pra ele. Silas tá por ali. Antes da chegada de Sensini, ele tocou pra Silas. O Klausen não dá o menor espaço pro Romário. Quando ele pensa em pegar na bola, o Klausen já tá ali. Esse aí, ó. Esse 9, Klausen. Lá vem a Argentina. Ótima abertura pela direita. Partiu o Basualdo. Valdo vem na marcação. O branco fica na sobra. Valdo queria o lance pro Brasil. Queria ter insistido na bola. Deixou sair. O lateral é argentino. Bebê aí, o Enrico Marintz. É chileno. Estamos chegando aos 20. Daqui a pouquinho. Klausen. Vai jogar lá na área pra ver o que acontece, ó. Bem vazio no corte. O Ruchaga. Esse é perigoso. Pra Maradona. Pra Burruchaga. Passou da linha da bola melhor pro Brasil. Sai Silas. Tenta puxar o Brasil rapidamente à frente. Tá faltando é isso. Velocidade. Pra pegar a defesa um pouco mais aberta. São 4 brasileiros contra 7 argentinos. E o Brown acaba com a festa. Metendo pra frente. Maradona. Rucheli. Maradona de novo. Dunga lhe dá o combate. Marzinho aperta. E é falta outra vez contra o Brasil. 89. A Globo pega pra valer. Confira você aí que nós vamos passando dos 20 minutos neste primeiro tempo. O placar ainda 0 a 0 Brasil e Argentina. O jogo é bem jogado, bem tramado. Mas não pegou no Breu, não. No bate e rebate a sobra de Dunga. E daí pra Tafarel. Tá faltando aquela explosão, né, Chip? Tá faltando aquela explosão. Porque a nossa jogada de frente é muito tímida. Assim como também a jogada de frente da Argentina. A Argentina não entrou na área do Brasil até agora. Já passamos de 20. Mas o Brasil quando entrou na área da Argentina foi através de bolas cruzadas, de bolas de escanteio, de bolas mais longas. Você viu ali o Clausen fazendo o corte em cima do Romário. Por isso é que ele tomou o lugar do Cotufo. Ele arma pelo meio, vai no ataque e ainda faz marcação individual no Romário. É marcação homem a homem do Clausen, número 9, em cima do Romário. Ele tá marcando no número, né? Tá colado no número. Silas tenta se virar lá pela direita. Dunga. Tentou o toque pra trás, Maradona tirou, faz a tabela curta. Mauro Galvão. Tentaria a jogada de cobertura, Burruchaga. Sabe tudo que Burruchaga. Maradona. Batista. Aí o Clausen, olha como ele parte com o apoio. Daqui a pouco o Brasil pega na bola e ele cola no Romário. Valderon. Tirou pra lá, pra cá, apanhou da bola, perdeu a jogada. Branco. E acaba deixando pra Tafaré. As músicas que fazem sucesso na MPB. No Globo de Ouro, amanhã. Capitão Ricardo. É acima de tudo um jogo de muito respeito, de parte a parte, né? A história conta isso. É uma estatística que diz que a Argentina venceu 28 e o Brasil 27. Essa seria, assim, os jogos de pré-olímpico e de olimpíadas. Se contarmos isso, fica a igualdade em 31 a 31. Não é brincadeira. Três títulos mundiais do Brasil, dois da Argentina. É um grande clássico do futebol mundial. Tá aí, Dunga. Arriscou, bateu, Pompidou solta. Foi nela. Era o que faltava. O Dunga se aproximava, metendo o gol. E este momento pra fazer a torcida acordar. Olha o replay aí. Como o Dunga arrisca firme, bate forte, toca no chão, Pompidou solta. Bebeto vinha chegando, vinha chegando, vinha chegando. O goleiro pegou. Aí, a torcida acordou. Aldair faz lindo lance. Pra branco. Agora vamos, pra cima deles. Sai bem Bebeto. Chegou Silas. Romário na direita. Você, Bebeto. Pediu pelo alto, Bebeto. Pediu pelo alto a torcida. Manda seguir, Juan Cardelino. Vamos ver. Vamos acompanhar aqui. Foi nada. Absolutamente nada. Antes do Bebeto chutar o toque. Aí o Ricardo entrou, mostrou todas as ferramentas e recebe o cartão amarelo do Juan Cardelino. Mas eu dizia, Chico, faltava um lance. Foi aquele do Dunga. Já pôs fogo no jogo. É, então é incendiada. Mas eu acho uma grande falta de inteligência deixar o jogador da competência do Maradona jogar tão livre como ele está jogando. Não interessa a forma em que ele está. Não interessa o preparo físico dele. Porque gênio é gênio. Em qualquer momento ele inventa uma e vai criar um caso pra defesa do Brasil. Eu acho que o Maradona tem que ser melhor marcado. Ele está muito à vontade no jogo. Confirmando pra você o cartão amarelo do Ricardo. É, tinha que ser encarado com mais respeito. Da mesma forma que o Bilardo está encarando a seleção brasileira com respeito. Você está vendo o replay de novo, a entrada dura do Ricardo que mereceu o cartão amarelo. Tanto que o Bilardo colocou um jogador pra marcar individualmente o Romário. Que ele sabe que é um homem perigoso. Aí você está vendo o Bilardo. E olha, nós vamos passando de 24 minutos. Eram 10 faltas apenas, somando os dois times. É um jogo muito limpo. Não sei se essa entrada do Ricardo não vai estragar. A Argentina só fez 3 faltas até agora. O Brasil tinha cometido 7. Tem bola na área brasileira. Olha o toque. Sai que é sua, Tafarel. Isso. Branco é quem tem o domínio. E voltou pra Tafarel. 89. A Globo pega pra valer. Olha o Romário. Ele veio quase do meio campo. E o Klausen veio atrás dele. Estamos passando dos 25 minutos neste primeiro tempo. 0 a 0 Brasil e Argentina. Aldair é quem puxa o Brasil à frente. Ruggeri fica por lá. Enfiada de bola. Brown vem na cobertura. Basualdo. Sensini. Esse que é Calderon. Silas na marcação de Basualdo. Outro que tem habilidade. Sai tocando. Trólio. Arrisca a subir da frente. O Duma deu duro em cima dele ali. O árbitro marcou outra falta contra a seleção brasileira. Essa falta a árbitro do Europeu no marca. O jogador visou exclusivamente a bola. Tanto que estava com ela. Batista quer ressar. Toca de lado. Olha aí o Klausen. Vai se soltando o time argentino. Puxou. Tocou pra Maradona. Valdo fica à distância. Enfiada de bola. Tente a cabeça bem. Mauro Galvão. Líbero brasileiro corta. Ruggeri foi quem fez o toque de cabeça. Outra vez Galvão. Valdo briga por ela. Klausen pra trás. Pra Ruggeri. Mais atrás pra Sensini. E a Beto não marcha nada. Até o Ruggeri. Maradona. Sabia demais. Klausen. Partiu Maradona. O lançamento era pra ele. O corte é feito. O lateral é argentino. O Duma ficaria aplaudindo. Sentindo de marcação. Do jogador Valdo. Você tem uma ideia do alento. Geral. Logo acima. Numerada. Cadeiras. Aqui no local costuma ter pouca gente. Excepcional o público no Maracanã. O Rutiaga. Enfiou pra Maradona. Saiu o Tafarel. Que magia. Marcando o Bodeira por ali. Sai esperto o Tafarel. Monty Python. O sentido da vida. Uma comédia. Amanhã em primeira exibição. Olha o replay aí. Com o Maradona escapulindo. O Tafarel saiu esperto. Então lá vem Brasil. Dunga. Tenta descolar o lançamento pra Branco. Ajeita no peito o Calderon. Insistiu o Branco. Levou vantagem. Foi trombado. Pede a falta. Batista fez a falta. O atro marcou. E o Brasil tem a chance da cobrança de falta. Era isso que tava faltando. Agora era isso. Era chegar mais um pro ataque. Às vezes o Valdo vai pra direita. Agora o Branco foi decidido. E criou uma situação que pode sair coisa daí. Aí o Pompino fica preocupado. Fica pedindo ali a formação de barreira. Vai armando o time argentino. Batista é o homem mais alto. Fica como base. Estão reclamando do juiz que tá mandando a barreira vir mais pra trás. O juiz manda a barreira vir mais pra trás. A barreira não vem. Aquela ladainha de sempre. A barreira não vai onde ele quer não. A barreira esquisita. Meio aberta ali pro Pompino poder enxergar alguma coisa. 28. Bebeto tem a chance da cobrança. Valdo fica por ali. Blanco mais atrás. Partiu Bebeto. Pé direito. Bateu! Linda cobrança de Bebeto. Excepcional a defesa de Pompino com a mão trocada. Lá no ângulo superior esquerdo. Olha lá. Ia passando. Ele trocou e deu tapa de gato. Por outro ângulo pra você curtir. Linda cobrança de Bebeto. Melhor ainda a defesa do Pompino. Em monomar da Argentina. O Daíl tá lá. Ricardo também. Capricho na cobrança. Saiu Pompino. Bate nela. Domina Silas. Tentou direto pro gol. Tá certo. Pegou mal. Jogou longe do gol do Pompino. Mas chegou o time brasileiro. 89. A Globo pega pra valer. Você vê ali outra vez o banco de reservas da seleção brasileira. Foi um bom momento no Brasil. Uma belíssima cobrança de Bebeto. Tá bem, Clausen. Branco tomou na frente. O Arthur diz que houve a falta de Branco. Clausen quer cobrar rapidinho. Branco catiba. Perde tempo a Argentina. O Ruchaga pra Batista e recebe de volta. Tá o lançamento de Clausen. Auro Galvão. Nós vamos aproximando de 30 minutos. Os números, às vezes, realmente contam a história do jogo de uma forma precisa. Vamos aguardar esse ataque argentino. Já ficou. 30 minutos. O Brasil tentou 7 chutes a gol. A Argentina não tentou nenhum, Chico. Não entrou na área. A Argentina está inerte no ataque. Ela não tá fazendo nada no ataque. Vamos passando agora dos 30 minutos. Aí, pra você. 0 a 0 o Brasil e a Argentina lá. Vem Brasil. Vamos nessa. Dunga. Faz ótima abertura. No pé de Mazinho. Bassoaldo chega no corte. Sobra brasileira com Silas. Romário e Bebeto na área. Valdo. Silas. Romário se mexe. Bebeto também. Aldair. Tem Dunga do lado. Arrisca a subida. Bateu de longe. Aldair. Jogou longe do gol do contigo. Oitava tentativa brasileira. Você vê no replay. Clareou. Ele mandou. O técnico Sebastião Lazzarone passou os 30 minutos iniciais inteiramente calado. Só agora ele fez a primeira recomendação aos jogadores para que apertem a marcação sobre Maradona e Maradona. Principalmente Silas e Valdo. É aquilo que o Chico Alisson vem pedindo desde 3 minutos de jogo. O Lazzarone esperou 30 minutos. O Lazzarone esperou 30 minutos. Brown. Ricardo. Burro-Chaga. Batista Toque errado Basual derrou, Silas se aproveitou Meteu para Mazinho, Basual não já sai na marcação Romário Foi lá para a direita Para fugir da marcação do Klausen Brown foi quem fez a cobertura Sobre ainda brasileiro em Deve Silas Pode ser um bom momento Batista no combate, ele joga no peito do Batista Desabou o grandalhão Gigante argentino caiu Fica sentindo realmente A pancada da bola do Batista O lateral é brasileiro Mas o Cardelino está ali paralisando tudo Eu acho que Olha aí, olha aí Ele chutou na caixa do Na boca do estômago eu acho Eu acho que Nós não podemos deixar a Argentina tocar a bola Porque eles são de grande habilidade A habilidade argentina é igual Se não for maior até do que a habilidade brasileira Olha aí De frente Foi na boca do estômago Então O futebol argentino Que está jogando dentro do esquema Exatamente igual ao do brasileiro Ele está mostrando para a gente A deficiência que nós temos nesse esquema ainda Que é a deficiência no ataque O fato de termos chutado oito bolas para o gol Pode aparentar que nós estamos bem no ataque Não, nós não estamos O Romário não chutou nenhum O Bebeto também não, eu acho As bolas foram chutadas de longe E isso tem que ser consertado Assim como o esquema já está perfeito na parte defensiva Ele tem que ser melhorado na parte ofensiva Mas tem aí o Jorge e o Careca para vir Aí o Brasil se ajeita O Careca já está integrado à seleção Fazendo musculação Cuidando da musculatura da perna direita Ele que sofreu um problema no Nápoles há mais de um mês O Uniculance lá vem o Brasil A tentativa era do Silas Romário fica no chão Trólio Esse joga na Itália, joga no Verona Batista Raul Amor estourando em cima do Bebeto O Rudieri parte atrás dela E o lateral é argentino lá no seu campo de defesa E o Careca está no banco de reservas no Brasil Só mesmo para incentivar os jogadores Ele não está inscrito Mas é o único não relacionado para o banco Que está sentado aqui E é um dos jogadores que mais incentiva o time do Brasil E até não pode, né? O regulamento é rígido contra isso Mas tudo bem Melhor que ele esteja por ali Na moral Olha o Dungo Valente brigando sempre Branco Esse entendeu direitinho como é que é o jogo O esquema onde é que ele está Lá na direita, ó Vai na boa Tocou para Silas Chegou melhor o Rudieri para fazer o corte Este é Calderon Tenta armar o contra-ataque argentino Ricardo deu conta do recado Calderon se jogou Para provocar uma falta que não existiu O Dunga ficou com ela E inverte Sai jogando pela direita Masinho que já tem Valdo Também Valdo A enfiada de bola é para Silas O lançamento é excepcional Romário na área Quero ver o cruzamento Capricha as tiras Para o Bebeto Antes dele O corte de cabeça do Sensini Que o Bebeto estava de frente para o gol Sem goleiro Olha no replay aí Por trás do gol Olha só O Pumpido passa em branco Fica na saudade O Bebeto já ia comemorar o gol Quando o Sensini meteu a cabeça e tirou Para o outro ângulo Chegou muito perto o Brasil do primeiro gol Jogada de ponta De linha de fundo Não tem ponta Não precisa Tem que ter jogada de ponta Valdo na cobrança Valdo na cobrança Tá de fechado O corte é feito Sobra brasileira Dunga Já deu Valdo Tá bem cruzamento Por baixo Na boa Branco Tenta achar o espaço Tá difícil Cruzou Brasil ajeita Desfiado E vai à esquerda Do Pumpido Mauro Galvão Veio lá de trás Oscila chegou Para bater Olha lá Bola ajeitada E ela passou ali Tirando o Lasca Da trave direita Oitenta e nove A Globo Pega para valer Nós vamos com trinta e cinco e trinta Primeiro tempo Zero a zero Olha brasileira de novo O Brasil tá chegando Chico Tá chegando Tá chegando Tá chegando O Brasil já chutou Muito mais Chutou nove ou dez bolas Para o gol Mas não tá chegando Na bola tocada Tá chegando Na bola que espirra Na bola de fora da área Não tá chegando Como a gente quer Como tem que chegar Vamos ver se chega agora Valdo Branco Tocou errado Valdo não tinha nem chegado Ele deu de graça Para o Klausen Aí o Brau O torcedor tá afim De incentivar O Branco errou O torcedor bateu palma Isso é que é importante O torcedor tem que estar de bem Com a seleção Que é para criar um clima bom E também temos que reconhecer Que na Copa América toda Foi um dos poucos erros Do Branco O Branco tem jogado muito bem Em todas as partidas Aí o Batista Para a cobrança Passamos dos 36 0 a 0 Maradona é quem domina Recebe de volta Ih, é que ele não pode armar nada Burruchaga Bem Dunga Mas a sobra do próprio Burruchaga Abriu para Klausen Que sai no apoio pela direita Tenta finta em cima do Branco Aí bateu De frente no muro E voltou Quer dizer, bateu no Dunga E voltou Não houve nada Foi um lance limpo O Dunga saiu inteiro Só vendo o replay Quer ver? Ó, ó lá Ele bate no muro E volta O Dunga tá inteirinho E o Klausen tá aos pedaços ali Eu acho que uma coisa A se destacar nesse jogo É a falta de preparo Do Maradona Ele pouco tem tocado na bola Fazia cerca de 10 minutos Que ele nem batia nela O Brasil aperta na marcação E o lance é brasileiro No campo de defesa 37 minutos 0 a 0 O Brasil e a Argentina Bom jogo no Maracanã É a segunda partida Da fase final Desta Copa América No primeiro jogo O Uruguai venceu O Paraguai 3 a 0 E você vai rever Estes gols no intervalo Vai ver estes gols no intervalo E vai rever Os melhores momentos Deste Brasil e Argentina Em seu primeiro tempo O Leu Batista Vai mostrar tudo isso pra nós O Ruggeri chegou cortando Outra vez o lance é brasileiro Daí o Branco Puxa atrás Dunga Volta, volta bem com o Branco Olhou o Bebeto lá pelo meio Tá difícil Aí tem que encostar alguém Dunga Aldair pede no meio Pra Aldair Sai a Argentina na marcação Ricardo Gira bem a bola o time brasileiro Mauro Galvão O Líbero Olha pro Valdo Toca pra ele Batista vem no combate Valdo faz a proteção Foi puxado pelo Batista Intentamente o Batista Puxou o braço Do jogador brasileiro Ricardo O Bebeto Vai subindo Toca pra Bebeto Tem que tentar um lance Individual de vez em quando Ó a tabela rápida Partiu o Bebeto Bota na frente Insiste na jogada A bola espirrada Vai passando a frente De Branco O Juiz não apontou Pra lado nenhum Então o Branco Foi na malandragem Pegou e bateu rapidinho Aldo sai bem do Batista Tocou pro Branco Olha o cruzamento Jogou em cima do Klausen E o escanteia pro Brasil Na esquerda do seu ataque Terceira cobrança Em escanteio A favor do time brasileiro Estamos chegando a 39 Aqui mais bonito Vai bater com todo carinho Toque de cabeça Pompido Subiu muito bem o Branco Mas no que girou O corpo tava difícil A posição pra ele Olha só por trás do gol Mas como ele sobe bem Mete a cabeça Pompido É que é um grande goleiro Tava ali né Aliás Outra coisa eu não digo Mas carne de goleiro A gente não tem Tá bem Brasil Essa é boa Romário Meteu pro meio Saiu Pompido O Romário Pompido Outra discussão Aí ele ali reclamando Rebeto também ficou chiando E a Argentina Que não tem nada com isso Sai jogando Olha o replay Nada O Romário quando viu Que não ia chegar Se jogou E ele levantou os braços Batista Batista Boa Dunga Aldair Dunga Mauro Galvão Ricardo Do Teobran Vamos passando Dos 40 minutos Neste primeiro tempo De 0 a 0 Você vai curtindo Brasil e Argentina Vai levando fé Vai torcendo Pela seleção brasileira Que vai a luta Com o Mazinho Sai do Batista Sai da falta também Vamos deixando de graça Para o Basualdo Mas o Atro Marcava a falta Do Batista No lance anterior Acho que essa É uma boa opção De ataque do Brasil A caída do Silas Para a direita Para fazer a jogada Com o Mazinho Ela preenche Aquele espaço De lá Que estava meio abandonado E agora a falta Brasileira Contra a seleção brasileira Como os cronômetros Do Maracanã Não estão funcionando Os jogadores Da seleção brasileira A todo momento Consultam a comissão técnica Aqui no banco de reservas Para saber quantos minutos Faltam para o fim No primeiro tempo É uma determinação Da confederação sul-americana Atendendo uma determinação Da FIFA Em jogos oficiais Nesse tipo de campeonato Não pode haver O pronômetro do estádio Dunga Parte na velocidade Puxa para branco Tenta finta Clausen E o Dunga Entrou rasgando E eu já começo a entender Por que que o Clausen Barrou o Cortufo E muito mais Você tem que entender Por que eu não quero Que o Dunga Jogue contra mim Você viu a entrada dura Do Dunga aí embaixo Em cima do Clausen Mugruchaga na cobrança Maradona recebe Valdo briga por ela Dunga na mais uma Outra vez nas pernas De Mugruchaga Para a falta marcada 41 e 30 89 A Globo Pega para valer Aí o time argentino A essa altura Mais administrando Este 0 a 0 No final do primeiro tempo Brown Brown Jogador do Múrcia Na Espanha Branco chega duro Tomete a falta Em cima do Trólio Que é do Verona É aquela tal jogada Ele foi na bola Ele saiu com a bola Essa jogada Não é falta Falta quando o jogador Não visa a bola A intenção É que tem que ser marcada A Argentina tem a cobrança E agora o técnico Sebastião Lazzarone Chama a atenção de Silas Ele quer que Silas Fique mais recuado Quando a Argentina Estiver com a posse da bola Repórter Tilo Marcos Está ali próximo Ao banco de reservas Na seleção brasileira Ouvido ali atento Em tudo que o Lazzarone diz Lá vem a Argentina Segura a fera Aí no meio Isso Sobe bem Mauro Galvão Maradona estava esperando A sobra da bola Silas aperta Vem Mauro Galvão Vem que dá pra tomar Abre o Silas Vantagem Argentina Passu Aldo Tem Maradona ali A seu lado e livre Chega o Valdo Toque errado Dunga Domina bem pelo meio Mas sai passando errado Mesmo assim Ela chega pra Romário Pela primeira vez No jogo Ele tem espaço Pra partir de frente Pro gol Silas está pedindo Também Bebeto Romário sai do primeiro Tocou pra Valdo No meio de três Faz bom toque Pra Silas Abertura Era pra Mazinha Era pra lá de boa Maradona Valdo E marca a falta O Juan Carmelino Os Calcanhares da Máfia Com o Mickey Rook Um filme inédito Neste sábado Em Supercine 43 e 20 Daqui a pouco Léo Batista Os melhores momentos Deste primeiro tempo E os três gols Da vitória uruguaia Em cima do Paraguai Vamos ver uma coisa de número Que o Maradona Talvez seja o recordista Mundial De receber falta Nesses últimos Cinco anos De futebol Vamos dizer assim Ou mais Perto de dez Sabe quantas faltas O Maradona recebeu Nesse primeiro tempo Chico Anil Quase nenhuma Nenhuma Mas é por isso Porque ele tem participado Um pouco do jogo Ele tá num condicionamento físico Muito precário Ainda bem Aí a Argentina tocando Mais preocupada Com o final do primeiro tempo Pra segurar esse 0 a 0 Que o Brasil esteve melhor Chegou mais Mais vezes Chegou mais perto Ameaçou mais Maradona disputou o lance E o lateral é brasileiro O Murruchaga não teve o domínio 44 e 20 O Brasil foi melhor Não foi Chico? Foi melhor Em todos os aspectos Foi melhor na defesa Foi melhor No meio campo Foi melhor nas tentativas De chutes pro gol Foi melhor no ataque Até assim O Bebeto e o Romário Ficaram um pouco isolados Isso prejudicou um pouco A atuação dos dois Eles pegaram na bola Quando recuaram Pra vir buscar jogo Mas a bola não chegou A eles em condições Mas no todo O Brasil foi Bem melhor do que a Argentina Aí o Brasil tocando Aí no espaço Lá pela direita Pode ser um bom momento No final do primeiro tempo A enfiada pra Romário É mal feita Pompido fica com ela Vamos chegando a 45 Eu colocaria o alemão Pro segundo tempo E você Chico Anil É, o alemão Tem que ter um lugar Nesse time Mas o Waldo Tá bem hoje O Waldo Tá fazendo a melhor Partida dele Na Copa América Eu acho que ele Não vai mexer no time Pro segundo tempo Pelo menos no começo Eu acho que ele não mexe Pra que você possa pensar Em casa As opções do Brasil André Cruz Giovani Renato E alemão Além evidentemente Do goleiro acaso Já passamos dos 45 Ficamos por conta Do senhor Juan Cardellino O Brasil vai tentar Mais uma Ricardo Bonito lance Sai da marcação Quando toca Toca errada A jogada era na esquerda Com o branco Ele tentou Silas Deu de graça Então a Argentina Vai armar o contra-ataque O juiz termina aí Maradona Enfiou Botou na frente Murruchaga Boa cobertura Duval Dá como ele se mexe Pra lá Pra cá Mauro Galvão Não domina Imagina que chegou ali Na cobertura Fez lá da direita Aí o replay Tá lá Quando o branco Entrou duro 46 Juiz que é jogo Jovei bola Na área brasileira Aí pode que o Felipe Uma bola vinda de parada Essa é a referência O Gruchaga Que ajeita pra cobrança Maradona vai pra área E lá também o Calderon Partiu o Calderon Pela direita O Gruchaga Meteu na área Ricardo Tira bem Valdo vem com ela Batista insiste O Gruchaga com a sobra 46 e 30 Juan Cardelino Quer jogo Maradona domina E ele é sempre perigoso O branco mete a cabeça Já estava impedido O jogador argentino Mas ergue o braço Juan Cardelino E determina o final Dos primeiros 45 minutos Cardelino Rola a bola No toque argentino Maradona Tenta o primeiro lance Romário vai nele Insiste Maradona Aí o Brasil Romário A galera gosta Maradona fica por ali Romário puxa mais atrás Capitão brasileiro O Ricardo O Ricardo Este é o líder Mauro Galvão Olhou Aldair Pela direita Toma espaço O time argentino O Bilardo Não mexeu ninguém Mas coloca Três jogadores No aquecimento Na lateral do campo Daqui a pouquinho Daqui a pouquinho Você vai ver Aí o Valdo Olha o Aldair Se apresentando um pouco No aquecimento É complicando um pouco A vida do Brasil Na saída de bola Neste princípio Do segundo tempo Mas o Aldo Foi quem tocou Nela O lateral É do Brasil 1 minuto e 50 É o segundo tempo É o segundo tempo de jogo 0 a 0 Brasil E o argentino O Brasil vai tentar Mais uma jogada ofensiva Começa com o Silas Valdo Romário Com o Valdo Bonito o lance Apenas Bebeto na área Ele arma um cruzamento Na direção de Bebeto Ajeita no peito Ficou pedindo Toque de mão Do jogador argentino Romário Cardelino Mandou seguir Mas reclamou Com muita convicção Bebeto Lá vem Brasil de novo Branco dá o apoio Lá pela esquerda Faz a fita no primeiro Ainda branco Capricha no cruzamento É para Silas Chegou para ele Vai botar na área de novo Bateu por baixo Romário Agora Bebeto Brasil Golaço de Bebeto Brasil Brasil É os 2 e 40 Do segundo tempo Silas Romário Consciente Bebeto Bonito Do ângulo Superior Brasil Um gol Para ninguém Botar defeito Da seleção brasileira Bebeto 7 Brasil 1 a 0 Aos 2 e 40 Do segundo tempo Explode O Maracanã Grita a torcida Por outro ângulo Para você Curtir de novo Tudo consciente Olha o Romário Ele disse Faz Bebeto Bebeto agradeceu Soltou a bomba E partiu Para o abraço Um golaço Do Brasil O gol de Bebeto Brasil Larga na frente O Brasil na boa 1 a 0 1 a 0 Que lindo gol Chico Ela jogava Faltava o ataque brasileiro Jogada de dentro da área Jogada que Sem Tominha Do Romário Rolando Preparou a bola Para o Bebeto E o Bebeto não perde Esses gols O 0 a 0 Brasil Em cima Da Argentina O gol de Bebeto Foi o quarto gol De Bebeto Na Copa América Ele é o artilheiro Da seleção brasileira E é o artilheiro Da Copa Ao lado de Maldonado Na Venezuela Maldonado não joga mais Bebeto tem caminho Pela frente Tem que segurar A Argentina aí Alderol Olha aí Sai da cobertura Evita o cruzamento Escanteio Para o time argentino Esse gol Vai mudar o jogo Vai mudar o jogo A Argentina Vai ter que partir Mas não vejo Na Argentina Possibilidades Grandes E chegar Ao resultado A Argentina Não tem o poder De ataque Que devia ter Não sei A não ser que Brasil Reclui E entrega a bola Para ela Vamos ver Tem que começar Tirando essa daí Olha o cruzamento Isso Mete a cabeça nela A galera impura O time do Brasil A frente A Argentina Vem de novo Calderon Jogou por baixo Tira bem Ricardo Sensini Bebeto vai nela Silas insiste Mazinho vem na marcação De Calderon Acha o espaço Calderon Partiu Mazinho nele Olha o cruzamento Você confere Que passamos dos 5 1 a 0 A vencer do Brasil O golaço do Bebeto O Brasil sai jogando Lá pela esquerda Caiu o Valdo Mas bem domínio Já disse o Chico Arinhos Faz sua melhor apresentação Na Copa O Valdo Acabou no Brasil Caiu o Cafarelo 89 A Globo Pega para valer Aí o Capitão Brasileiro Ricardo Olha lá O Valdaíra É o líbero ofensivo Do Brasil Ele quer receber a bola Ele quer jogar Dunga Paulo Galvão Abrindo pela direita Recebe de Dunga Descola o lançamento Na frente Romário vai pro chão Fica pedindo a falta Na entrada de Ruggeri O Ápito vai na dele E marca Só lembrando Este gol de Bebeto Foi o primeiro Que a Argentina sofreu Em toda a Copa América Também só tinha feito dois É verdade Aí Romário Gira Recebe a falta de novo O Ápito dá vantagem Romário segue Mazinho Começa lá atrás Para Mauro Galvão Parece consciente O time brasileiro Né Chico A defesa brasileira Não tem jogada muito bem O time brasileiro Está consciente O único problema do time Era a potência no ataque E eu tenho medo De que com essa vantagem O time recue um pouco Que entre um jogador de defesa Que seja gerado Um jogador de poder ofensivo Mas vamos ver O Brasil está bem melhor Desde o começo do jogo Lá vem o Brasil Ricardo Tentou enfiado ali Bola para Romário Sensini Bebeto briga por ela Toma Sai do Batista Está cheio de moral Silas descola bem Branco partiu pela esquerda Ele tem opção Insiste Silas Bebeto aparece Recebe Olhou Dunga Deixou com ele Mazinho está livre Na direita Tocou para Romário Saiu da bola Insiste Bebeto Sai o Pupido Pupido para fazer a defesa Está esperta ali o Bebeto Em todos os lances Batista Olha o replay Dunga Romário sai dela E o Pupido Brown e Roberto Estavam no lance Brown e Bebeto Dunga perdeu essa Briga por ela de novo Sobra a Argentina Passualdo Mazinho vem no combate Deu duro em cima do Trollho Batista Clausen Olha o cruzamento pra área Mauro Galvão Corta no lançamento de Calderon Aí que no avanço O Brasil pode se dar bem A Argentina pode se mandar Para o ataque Pode sobrar espaço Aí vem Brasil com o branco Olhou Silas a seu lado Abusou do lance individual Em cima do Clausen Que foi obrigado A cometer a falta É isso que faz falta O Brasil É a velocidade No contra-ataque O Brasil não tem jogadores Velozes Falam no contra-ataque O Silas vai ficar Baindo o ato Mas ele está certo O branco catimbou Ali na hora que o Argentina Foi bater Ele meteu o pé Na frente da bola Daqui a pouco Vai pintar Canidia No time argentino É arma secreta O homem em quem O Bilardo tem confiança De poder ofensivo Batista Maradona Segura a fera Trollho Pra Batista Este é Massualdo Talvez seja quem saia Pra entrada do Canidia Maradona aparece Pra receber Não pode dar espaço Pro Diego Maradona Olha como ele toca Sempre certo Batista No seu jogo No toque Vem chegando Sensini Tenta o lançamento Pra área Ricardo aparece Sai 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 tocando Muito bem Pra Bebeto Lá vai o artilheiro Brasileiro Toque esperto No meio Silas Vamos nessa Vamos nessa que essa é boa Quatro brasileiros Contra quatro Argentinos O Silas Errou E agora fica difícil A situação do Brasil A Argentina Vem com cinco Contra cinco brasileiros Maradona Saiu bem Mauro Galvão Na cobertura Com moral Toca de lado Silas Tem espaço Lá vai Mauro Galvão Curtindo uma de ponteiro Esquerdo Silas Olhou Valdo Entrando pela direita Lançou pra Bebeto Tentou pra Romário O Brown falhou Romário você Saiu o goleiro Olha o gol brasileiro Gol Brasil Romário Aos nove e quarenta Do segundo tempo O Brasil Bota a frente de vez Coisa feia Abraão Chutou pro lado Errado Romário Este é o Romário Que eu conheço Brasil Acreditou Tirou do goleiro Meteu pro gol Saiu pro abraço O Brasil Brasil duas vezes Bebeto e Romário O Brasil a frente Abre em cima da Argentina 2 a 0 Brasil Espertíssimo Romário O melhor desse gol O Romário tem que ser encabulado O Romário não podia ficar Mais um jogo sem fazer gol O Romário Não perde esses gols Esses gols Bolinha que escapola Bolinha que sobra Sobrou ele tá ali Ele confere Ele é um goleador Nato Essa é a seleção brasileira Que todos querem ver Lá vem a Argentina Tem que tomar cuidado Isso Aldaí Na bola Por baixo Em cima do trólio Pra ceder o escanteio Confira o placar Enquanto você vai curtindo O replay A marcação precisa de Aldaí 2 a 0 Brasil Bebeto e Romário E no time da Argentina Entrou o Canidia No lugar de Calderon Número 7 E vem bola na área brasileira Tem que marcar todas Não pode dar espaço O Ruchaga Meteu na área de novo O Branco O Branco foi quem mete a cabeça Olha aí Nesse espaço de contra-ataque Ele começa a levar muita fé Numa grande vitória brasileira Lá vem Brasil Branco Romário Não mete não Porque ele tá impedindo Isso Segura Faz a finta Chega Consciente Pra Romário Vai pro chão Tentou cavar o pênalti Aradona Bota habilidade No lance em cima de Dunga Ricardo vem na cobertura Primeiro lance do Canidia Tem que segurar a pera aí também O Camilu do Louro Canidia Que joga no time do Verona É companheiro do Trólio Na equipe do Verona Mas está para se transferir Para o futebol espanhol Para o Sevilha da Espanha E a falta E o lance favorece ao Brasil 89 A Globo Pega pra valer 12 minutos Segundo tempo Olha Nem o mais otimista Dos torcedores Chico Imagina que com 10 O Brasil já mete esse 2 a 0 É verdade Depois de 90 Tá chutado 11 Ou 12 bolas Não tem feito E as duas Que Chico agora fez Lá vem Brasil de novo Olha o Branco Pra cima do Cláudio Essa finta Você tá com moral Isso Capricho no cruzado Tô pedindo escanteio O juiz diz que não É só tiro de meta Pra equipe argentina As músicas que fazem sucesso na MPB No Globo de Ouro Amanhã Paracanã é cheio O público faz a festa O Brasil joga bem Toca bonito Faz o gol Faz mais outro 2 a 0 Brasil em cima da Argentina Sensini A Verduga Não perde a viagem Romário Agora pegou moral Bebeto 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 Um acionamento físico Pra jogador de 90 minutos O Canidia É o jogador É o jogador que o maior perigo Oferece ao time do Brasil Entra portanto Justi Que foi inscrito Já pra essa segunda fase Da Copa América E entra no lugar do Bruno Chaga Quer dizer Vai com tudo ou nada Aí o técnico Bilardo Olha lá o Justi No primeiro lance Outro jogador conhecido Do time argentino Maradona Agora as pernas Estão todos em campo Justi Maradona Canidia Aí o Ruggeri Que já se manda mais a frente O Canidia Aldair da duro nele Vem por baixo Atinge a bola Atinge também o Canidia O Juan Cardelino Dá o lance Em favor do time Argentino Olha o replay Pra você acompanhar Olha Daí não quer saber De conversa Nesse lance O jogador A ser marcado Com a atenção É o Brown Ele sobe muito É o perigo que tem É Alemã É o que eu digo Na final Exatamente Ele fez o lance E lá da Copa Do melhor Agora a bola Para cobrança A bola na área Brasileira 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 por baixo Lunga tirou Valdo botou velocidade Enfiou pra Silas Próprio Valdo Pode partir Pela direita Silas é quem tem o domínio Olhou Tentou Enfiada pra Bebeto Passa Saiu errado Foi de graça Pra Pompidou Nós vamos chegando Aos 15 minutos Deste segundo tempo Você confere o placar 2 para o Brasil Bebeto Romário 0 para a Argentina Lá vai Canidia Ricardo nele Não tem ninguém Na cobertura Isso é que é perigoso Ricardo Por baixo Pra fazer o corte No primeiro jogo Uruguai 3 a 0 Em cima do Paraguai Por enquanto Vai dando Brasil 2 a 0 Em cima da Argentina Vamos com 15 minutos Deste segundo tempo O lateral argentino Lá pela direita Do seu ataque Justi É quem vem buscar Vai meter na área Pra ver o que acontece Já ficou no corte No Ricardo Voltou Batista Insistiu lá pela direita Não deu nada É apenas lateral Para o Brasil 89 E a Globo Pega pra Valer Bebeto não achou nada Sensini tentou O Brasil corta Romário Ele e Bebeto Vai Romário Pra Bebeto Toca esperto Botou na frente Insiste Bebeto Girou pro lado errado Quando ele girou De frente pro outro lado Ele encontrou A marcação argentina Foi esperto De não dar pro Romário Que tava impedido Depois cavou bem a falta E dali olha É uma boa pro Branco Aí o lance do Bebeto Eu ontem estive No treinamento Da seleção brasileira Na Gávea O que o Branco Treinou Cobrança de falta Dali Mas a exaustão Ele treinou A cobrança de falta Dali E é o Branco Exatamente Quem está ajeitando Valdo fica por lá Silas também Ajeitou Com muito carinho O Branco E levando a maior fé Nessa cobrança Mas pro juiz Botar a barreira Na posição devida Botar Botar O Baldo por lá Branco Os dois treinaram muito Daí só mais o Branco Partiu o Branco Perna esquerda Bateu Pegou mal na bola Jogou longe do Pompito Mas a barreira dos 9 e 15 Não tinha 6 E não fica nunca É aquela regra do Armando Mogueira Impedimento não existe Em bola parada Aí acaba É a explicação Olha só Se não existisse o impedimento Nessa bola Ela colocou dois jogadores brasileiros Atrás da barreira A barreira tinha que ir mais pra trás Ela não andava Não tinha como andar Eu acho que foi mais uns Cinco minutos Dez no máximo Já podia entrar o Alemão Aí no lugar de Silas Ou do Valdo O Alemão não precisa jogar A bola não voltou Aqui o Branco meteu por lá O torcedor não vai devolver Nunca mais Apareceu outra bola E a Argentina sai jogando Maradona Justi Dunga brigando como sempre Dunga corta mais uma Olhou Romário Enfiou pra ele Foi muito forte Já pensou o torcedor Que sai com essa bola Deba do braço Amanhã ele chega Vai jogar uma pelada E diz assim Olha aqui Essa aqui foi que o Bebeto Fez o primeiro E o Romário fez o segundo É uma glória Ninguém vai acreditar Aí a Argentina sai jogando Batista Baldo vem na marcação Em cima de Klausen A Argentina Através do seu técnico Bilardo Já gastou as duas alterações Vem entrar Canidia No lugar de Calderon E Justi No lugar de Burrutiaga Ela sentado No Bilardo O Brasil ainda tem duas Por fazer Não quis mexer Por enquanto o Lazzarone Tá dando certo, né? Passou Aldo Passa errado Dunga Corta mais uma Toca de lado É um ladrão Fantástico ali no meio campo A enfiada é pro Silas Ajeita no peito Tem Bebeto Toca pra ele Vamos Silas Tentou botar em profundidade Pra Bebeto O Sensini tirou É, mas o Silas Foi agarrado A jogada inteira Pelo justo Aí o Troll Olha quem sai jogando Tome bola na frente Na direção Exatamente do Canidia Ricardo vai dando conta dele Em todos os lances Toca pra Mauro Galvão A galera aplaude o Ricardo É muito difícil O Ricardo ser superado Pelo seu lado esquerdo É muito difícil O Brasil toca a bola E a torcida grita olé É muito cedo pra isso Se bem Que o maior olé Da história do Maracanã Torcedor brasileiro Enquanto o Aldair toca Foi em 1968 O Brasil botou a Argentina Na roda Durante 10 minutos Uma vitória brasileira De 4x1 Em cima da Argentina Em 1968 Verdade E no final desses minutos Todos do Olé O Roberto fez um gol Aí a Argentina Mas não é bom mexer com as feras não Tá muito cedo pra isso Nós estamos só chegando Aos 20 minutos Neste segundo tempo Confira o placar aí 2x0 Brasil Bebeto e Romário Romário pega Bebeto partiu Carrega Romário Olhou o Valdo pela direita Enfiou pra Bebeto Na volta do próprio Romário Que briga por ela Vai pro chão Pede a falta O Atro Paralisa e marcou A falta do Romário Dunga Chegou rachando Em cima de Maradona Primeira falta Que o Maradona Leva ali Dunga e Maradona São velhos conhecidos Lá no futebol italiano Por duas vezes Esse ano Fiorentina e Nápoles O Dunga Teve a incumbência De marcar o Maradona Aí a Comissão Técnica Brasileira O Lazzarone Por ali 89 A Globo Pega pra valer Aí o Dunga Recebe E a galera Não perdoa É com a Argentina Toca de um lado Ela gritou Toca pro outro Ela gritou Valdo Da Bebeto Passou a sua frente O árbitro Marcava a falta Em cima do Valdo A Argentina Começa A abrir a caixa E mostrar as ferramentas A Argentina Tá perdida Dentro do campo Ela Os dois gols Deixavam inteiramente Tonto O time argentino Ele não tem Mais esquema Ele não tem mais Tática Ele não tem mais nada Ele tem um O Canidio O Canidio na frente Sozinho Contra os dois ou três brasileiros Na esperança de um milagre A Argentina Tá batida Lá vai Dunga Pra arriscar Cobrança Pé direito Partiu Bateu forte Dunga Que surroco Pro goleiro Pompido Soltou a bomba Dunga Isso é fera Tiro de meta Pra Argentina Você vai curtir O replay Olha só Onde ela passou Olha lá Pro 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 Não se entregam Em jogo Nenhum Tá lá brigando O time argentino 2 a 0 Brasil Canidia foi lançado Branco vai na marcação Toma-lhe a frente Toma-lhe a bola Protege Gira Ainda Branco Tenta a finta Puxa de um lado pro outro Toca esperto pra Dunga Joga bonito Brasil Partiu Valdo A bola é dele Lá vem Brasil Romário corre Foi empurrado Valdo faz a inversão Pra Mazinho trabalhar do outro lado Toca por cima de Maradona Silas ajeita no peito Recolhe atrás pra Dunga Pra Mazinho Outra vez por cima de Maradona Pra Aldair o torcedor vai ao delírio Dunga recebe A bola enfiada Pra Silas Olho branco Joga bonito A seleção brasileira Parte branco Lá vem cruzamento pra área Pra Valdo Ajeita Puxa pra perna Esquerda Faltou domínio Ela correu demais E aí o recuo pra Pumpido Vai jogando a Argentina Dunga mais uma Brigando por ali Batista quem faz o domínio Maradona Maradona Este é Sensini 23 minutos e 35 89 A Globo Pega pra Valer Aí Maradona Batava bola o time argentino Dois para o Brasil Zero pra Argentina Bola enfiada Pra Caminja Ele parte buscando a linha de fundo Aldair da duro nele Ou ele dá a falta do Brasil O time de meta Última a bater na bola Foi o Caminja Com a mão direita Por isso é que o branco Dá a dura ali No Do Vincent Mauro O time dava a falta Em cima do Caminja Ou tiro de meta Eles deram o escanteio Maradona cobrou rapidinho Essa é perigosa Caminja Puxou pra área Foi pro chão Tentou cavar Não ouve nada Valdo fica com ela Bebeto se mexe Lançamento é mal feito Pelo meio É sempre ruim O Jerry Abandona a defesa Vai mais pra cima Maradona Olha o lançamento Do Maradona Aldair Sobe Faz o toque Valdo vem Já olhou o Mazinho Prefere jogar com Aldair Que pode até seguir Com o Tafarel A Polícia Federal Indicia o investidor Na Ginarras No crime do colarinho branco Você vai ver Todos os detalhes Do Jornal da Globo Logo depois De Brasil e Argentina Aí o Brasil tocando A balancada pra Romário Que lindo lance Romário Mais um Romário Abusou Tem que fazer Aqui Romário Um corte a peito Aí ele já pagou O ingresso Dessas sei lá 70, 80 mil pessoas Que estão no Maracanã Olha o replay Olha só o Romário No peito O primeiro No chão O segundo O Brown não sabia o que fazer Partiu Romário Botou na frente E o Brown conseguiu O toque Para evitar um gol Que seria Antológico Do Romário No Maracanã E um gol A cara do Romário Porque desse Ele costuma fazer Muito Faz as pazes Com o seu futebol Romário Faz as pazes Com a torcida Que grita o nome De Romário No Maracanã Também bola Na área da Argentina Capricha o cruzamento Ricardo vai brigar Pompido sobe É do goleiro argentino 26 minutos e 20 Segundo tempo O Brasil vai vencendo 2 a 0 Um de Bebeto Outro de Romário Valdo ajeita no peito Na frente de Canidia Puxou mais atrás Mauro Galvão Consciente O Brasil sai tocando Com o Maldaíra A galera gritou Lé Aí Mazinho Lá na esquerda Branco Enfiou para Valdo Ele chega na marcação Do Brown Tem habilidade Puxa para trás Tunga ajeita no peito Rola para Bebeto Tem Silas Para Silas Joga bonito O Brasil Enfiou para Bebeto Passou à frente dele Aí o Brown Daqui a pouco Vai ter alemão Na seleção brasileira Também Renato É um monstro No meio campo Dunga na marcação A torcida aplaude Não sabe o que faz Olha o cruzamento Bebeto Ajeitou para Silas Pode bater Bateu forte Por sobre O gol de Pompido Tá bonito Chico Tá bonito Tá bonito Tá gostoso O ataque tá se encontrando O Brasil tá O Valdo tá entrando Pela esquerda Tá dando opção De lançamento Do Branco O Mazinho Tá jogando Como extrema O Aldaí Vem ser o lateral O time tá se encontrando Dentro do esquema Do Lazzarone Aí o Ricardo toca O Carlos sobe Escola de cabeça Dunga briga pelo meio Silas domina Daqui a pouco Alemão e Renato No time brasileiro É enfiado É para Romário Ele bate para fazer O domínio Ele escapuliu Torcedor aplaude Reconhece o esforço De Romário 89 a Globo Pega para valer Maradona fez o toque Batista De novo Maradona Aldair Tá batido Tá morto Tá acabado Silas e Romário Vão sair Aí você vê o replay Ele faz duas alterações Tira o Silas no meio Para a entrada do Alemão E tira o Romário Para a entrada do Renato A do Alemão O lugar do Silas Era normal Agora o Romário Sai no melhor momento E o número 8 Canidia levou O cartão amarelo Que estava reclamando De uma falta Naquela entrada anterior Do Mauro Galvão A galera grita Romário Alemão em campo No lugar do Silas Com a 15 Renato em campo No lugar do Romário Com a 18 Alemão já vai buscar Marcação lá na área Batista sobe Toca de cabeça Alemão No primeiro lance Tira bem E o jogo pode ser Do jeito que o Renato gosta Em Chico Porque a Argentina Vai para o ataque Lançamento cumprido Você vai vendo Que nós passamos dos 30 O Brasil veste 2 a 0 Pode ser um jogo Para o Renato Eu acho que as substituições Foram certas O Silas Porque o Alemão Tinha que ter entrado Tinha que entrar E o lugar Era o do Silas E o Renato Por exaustão Do Romário O Romário jogou sozinho Jogou desajudado Na frente Ele teve que fazer As jogadas todas Individuais Por falta de ajuda E isso Exaúiu Lá vem Brasil Masinho Tocou para Renato No primeiro lance Ele chegou perdendo Para Sensini Aí o Basualdo Menos de 15 E para o final Branco sai na marcação Evita a progressão Argentina Justi é quem tem o domínio Maradona Outra vez Justi Toca, toca errado O Brasil domina Renato já pede Pelo outro lado O lançamento é para ele Vamos Renato Com vontade Quem sabe Quem sabe se se lembra Dos seus melhores dias De Flamengo Aqui neste Maracanã Daí para Mazinho Tanta finta Ali ali de fundo Fica no chão Fica pedindo a falta De Ruggeri O Atro Diz que não ouve nada É tiro de meta Argentina Aí a Argentina Sai jogando Monty Python O sentido da vida Uma comédia Amanhã em primeira exibição Primeiro jogo Uruguai 3 Paraguai 0 Por enquanto Brasil 2 Argentina 0 Nesta sexta-feira Tem Argentina e Uruguai Vai sair Lasca E Brasil e Paraguai Está bem a Argentina Tem que tomar muito cuidado ainda Maradona O Gênio Meteu a bola de cabeça Aldair briga por ela Mazinho recua Para a saída de Itaparel É o problema do Maradona Não faz nada De repente mete a cabeça na bola Bota o companheiro na frente do gol Mauro Galvão Salturno não tem que ter pressa Vamos para 32 2 a 0 Brasil Tem que tomar cuidado Valdo vem na marcação pelo meio Maradona Falta nele na entrada de Aldair Mauro Galvão chutou para longe Maradona ajeitando Temos 32 minutos no segundo tempo 45 mais 32 77 Argentina está devendo o chute frontal Para o gol do Itaparel Não chutou nenhuma vez Não sei se vai chutar até o fim do jogo Porque com o Canidia Sozinho na frente Não vai dar Dunga faz bom toque para trás Valdo Para Bebeto Faz a finta Olhou Prendeu Administra a vantagem O time brasileiro Toca a bola ali pelo meio Valdo recebe Ruggeri entra duro em cima dele A bola escapuliu O Brasil fica pedindo a posse de bola O Juan Cardellino Diz que a bola é brasileira Está lá o branco Que evidentemente não tem pressa A essa altura Dunga ajeita no peito Olha de lado Puxa atrás Mauro Galvão Deixa passar para Aldair Bem alemão Olhou Rolou para Aldair Aí é que não pode perder Aldair Briga com o Maradona Valdo Dunga Bota atrás Para o Ricardo Joga com o Tafarel Que está certo O Brasil está vencendo Para trás também se joga Dunga Olha o Galvão Vai fazendo correr a bola Passaram o tempo O time brasileiro Enfiou para Renato Vai na vontade Pela direita Sensina em cima dele Girou Renato Tenta o lance de linha de fundo Abre espaço Ainda Renato Faz a finta Vai para o chão É falta Porque o bandeira marcou Renato fazia a fila Ali pela direita Foi para o chão É falta Olha o replay para você Ele até que enfeitou Olha só Puxa Bota na frente Houve a falta realmente E o Brasil tem a cobrança Aldair vai para a área Alemão capricha na cobrança Aí o Alemão Caprichou Jogou Aldair Subiu Meteu a cabeça Eu disse Aldair está na área Ele meteu a cabeça Mas foi muito alta Oitenta e nove A Globo Pega para valer Você viu lá no replay Chamava a atenção Chico Prolda aí A impulsão que ele tem É E o Mauro Galvão também tem O Ricardo também tem Mas o Brasil não fez muita questão De mandar o Ricardo para a área Tá bom Tá bom como tá E agora o técnico Sebastião Lazzarone Deixou o banco Foi até a beira do gramado Pediu aos jogadores Para terem calma E tocarem bastante A bola no meio campo Alemão é quem sai Na marcação Trolho Toca atrás para Batista Valdo dá o combate Esse sim Não precisa nem mandar Ele tá sempre ali Mordendo o adversário Brown Sensini Se roubar essa bola É uma beleza Bebeto Para Renato Valdo tá livre Lá pelo meio Renato enfiou para ele Muito fechada Pompido pegou Dava desenhado O terceiro gol brasileiro Ali Não foi feliz no toque O Renato Olha o Canidia Isso, Ricardo Dunga quis enfeitar Houve o toque do jogador argentino Você viu que nós já passamos dos 35 O Brasil vai vencendo 2 a 0 Um de Bebeto Outro de Romário Renato vem brigar por ela Sensini chegou antes Domínio é brasileiro Mauro Galvão No peito de Alemão Sabe das coisas Botou na frente Olhou Pensou Tem masinho atrás Renato Encara a marcação Gira de um lado pro outro Abusa da finta Alemão briga por ela Batista toca pra trás Não entrou bem o Renato não O Renato é um jogador Que depende muito De esquentar Ele frio Realmente tem esse problema Mas ele entra frio Contra jogadores quentes Ele sempre Ele joga pior Igual do que o costumeiro Maradona Dunga Roubou dele A sobra argentina Maradona Aí é que é o perigo Partiu com ela dominada Botou na frente Ninguém O Calíndia não foi Então tá em casa O Tafarel tá lá Pra fazer a defesa Nos calcanhares da máfia Com Mickey Rourke Um filme inédito Neste sábado em Supercine 2 a 0 Brasil Bebeto e Romário É a primeira apresentação brasileira Na fase final da Copa América O Uruguai Mandou 3 em cima do Paraguai No primeiro jogo O Brasil vai vencendo Argentina 2 a 0 Sexta-feira tem Uruguai e Argentina Mas tem Brasil e Paraguai Pra você curtir na Globo Dunga Alemão Pra Renato Toca pra trás Pra Aldair Olhou o Mazinho Pra Renato Gira Renato Passa errado de novo Passa o Alda Quem tem o domínio Alemão fica na marcação por ali Brugieri Alemão vem de novo Briga por ela Chega Dunga Brasil ganha em marcação Com o Alemão e Dunga ali no meio Aí o Alemão Na Renato Vamos lá Renato Capricha Isso Pra Bebeto corta Argentino Lateral brasileiro 37 minutos É o segundo tempo Brasil 2 a 0 Em cima da Argentina Pra permanecer esse resultado O Brasil passa a ser o único invicto da Copa América Aí o Renato O lateral é argentino Renato fica discutindo com o juiz E isso Não é hora de discutir com o juiz É hora de fazer o que o Dunga fez Vim brigar pela bola Bebeto Bela partida de Bebeto também Mazinho Preciso lá atrás Mauro Galvão Aí pra Valdo Aí buscaram o ataque lá pela esquerda Que foi onde rendeu mais nesse segundo tempo O time brasileiro Branco Alemão encosta Ele toca pra Valdo Tem ainda opção do Alemão Insiste Valdo Inverte, inverte muito bem Pro apoio de Mazinho e pela direita Olhou Bebeto Tocou pra Renato De frente pro gol Partiu o Renato Tenta o caminho do centro Ele busca a marcação e perde O torcedor já tá meio invocado pro Renato E o Lazzarone deve estar dizendo Pra que que eu mexi? É porque o Renato tem essa manhã O Renato não dá um drible em só Ele quer passar por 5, por 6, por 7, por todos Esse defeito o Renato tem Desde o tempo do Grêmio Aí vem Maradona Bota na frente Dunga disputou a jogada com ele Houve a falta em cima de Maradona Tem pressa a Argentina na cobrança Klausen Maradona Aí é que ele não pode ter espaço Aldair, alemão Sobra do Maradona Bem Aldair Faz o corte Insiste Aldair Trólio Briga por ela Alemão vai lá O juiz diz que não ouve nada Então o Brasil sai jogando A bola já está dominada por Mazinho Tem espaço Pode subir lentamente E subindo lento vai passando o tempo Aldair Bebeto É isso que o Lazzarone quer Aperta a marcação Tome cuidado E depois administra Toca a bola Alemão parte Branco aberto lá pela esquerda Recebe Olhou mais a esquerda Ainda no toque para Renato Isso Renato Tem que se mexer Não pode ficar só na direita não Alemão Abre as pernas Chegou para Dunga Daí para Valdo Só o Brasil toca na bola Gasta o tempo Administra Mazinho parte Bebeto espera o cruzamento Ele tenta pegar mal na bola Joga longe 89 A Globo Pega para Valer Daqui a pouquinho você vai conferir aí a marca dos 40 minutos E o Brasil vencendo 2 a 0 Um de Bebeto Outro de Romário Sai Batista tocando O Brasil tenta apertar na marcação Mazinho chega A sobra do próprio Batista Vamos chegar aos 40 minutos Dunga outra vez marca por ali 40 minutos Segundo tempo 5 para terminar 2 a 0 Brasil Maradona toca E a falta Acho que está explicada a razão pela qual a Argentina Só fez dois gols na chave dela Alemão estufou o peito para sair bonito Perdeu o lance Jólio Aí o Clausen Tenta lançar na área Aldair faz o corte de cabeça Tem que apertar a marcação aí Olha o Bunga como vai Por baixo, por cima Alemão Outro que briga por cada bola Por cada palmo de terreno Valdo Olhou para o Alemão Faz a pinta Falta nele na entrada de Batista Valoriza um pouco ali o Valdo E a torcida começa a gritar Brasil, Brasil Nesta vitória 2 a 0 em cima da Argentina E o jogo vai terminar sem que a Argentina chute uma única bola para o gol de Caparelo Confesso que não acho nada ruim Confesso que não acho nada ruim Aí o Mauro Galvão E a bandeira brasileira Agitada nas arquibancadas É o reencontro da torcida Com a seleção Com o bom futebol da seleção Olé E a torcida vai narrando o jogo para você Este é Dunga Vazinho com o Valdo Tentou o lance de linha de fundo Olha o cruzamento Jogou para a área Renato ajeita Tentou colocar Colocar atrás para o Alemão Dunga Um leão em todos os lances Mauro Galvão Aí o capitão Ricardo Vamos chegando a 42 minutos 2 a 0 Brasil É um resultado altamente positivo Bota o Brasil a frente na Copa América Junto com o Uruguai E o último jogo marcado é exatamente Brasil e Uruguai Aldair domina A enfiada de bola Pra Valdo Toca atrás Masinho Bebeto apareceu Recebe de primeira Pra Alemão De cabeça Tenta Bebeto Corte argentino Maradona Dunga já está por ali Tocou para Trólio Alemão vai em cima dele Ele sai também de Dunga Bebeto aperta Que toque de gênio Do Maradona em cima do Bebeto Dunga Aldair Outro gigante No time brasileiro Maradona Alemão bate nele Aldair chega Saura de Dunga E daí pra Vazinho A torcida aplaude A seleção brasileira Diminui o ritmo do Brasil E é lógico Está certo 2 a 0 E restando agora Apenas 2 minutos Para o final do jogo Chico Anísio Deu pra gostar Deu pra sentir Que o futebol é bom Deu pra sentir Que defensivamente O Brasil está quase perfeito E ofensivamente Branca Branca Em cima do Branco Dá pro Branco E ali tentando matar a jogada Seve o Justi Toca de lado A Argentina Sente que não tem mais forças Vamos nos aproximando Dos 44 Dunga briga por mais uma Branco evita a saída O domínio é brasileiro O alemão orienta Dunga recebe Bota lá atrás Pra Mazinho Tá certinho O time brasileiro Pra que arriscar Não tem nada mais a ser feito A não ser esperar o Gisapitar O Brasil parte com vitória Nesta primeira apresentação Nas finais da Copa América 2 a 0 Em cima da Argentina Uruguai venceu O Paraguai 3 a 0 O Brasil pega O Paraguai Nesta sexta-feira E depois o Uruguai No próximo dia 16 No domingo O Lázaro Tá ali satisfeito Da vida né Tá rindo até de desastre Olha aí Puxa lá atrás Pra Ricardo Daqui a pouco Você vai ver A marca dos 45 Toca a bola O Brasil Bota a Argentina Na roda A Argentina nem parte Mais atrás da bola Batida e a batida 2 para o Brasil 0 para a Argentina Uma vitória importante Da seleção brasileira Não é só a Copa América É pegar moral Para as eliminatórias Lá vai o Brasil Lá vai o Alemão Movimento na direita Pra Mazinho Mexeu pra Valdo A Sualdo foi quem fez o corte Tá aí Batista Rolou atrás Bebeto participa O toque do jogador Argentino Ruggeri Cedando um escanteio Pro Brasil No finalzinho do jogo 45 minutos Lídio Toledo Mauro Pompeu Os dois técnicos Da seleção brasileira Ficamos por conta De Juan Cardelino É uma vitória importante Do futebol do Brasil Brasil em cima Da Argentina É sempre bom Vencer a Argentina Dunga Toca de lado Bebeto Mais atrás Alemão Pro gol alemão Capricha Pega mal nela Joga fora Torcedor aplaude Tudo é festa 2 a 0 Brasil em cima da Argentina Já passamos de 45 Sexta-feira tem Sexta-feira tem Brasil e Paraguai Pra você E no domingo Brasil e Uruguai Tá de bom tamanho Pro Juan Cardelino Terminar o jogo 2 a 0 Brasil 4 Toma o caminho do centro E o braço Final de jogo Na bola Bebeto